Moleque, senta ai, tu não me enrola não, hein? Onde é que tu pensa que vai? Papai, eu quero fazer xixi Criança, bexiga, frouxa, tem mais de que se mijar e acabou, tá ok? Senta ai pra ouvir as histórias do papai Excelentíssimo Jair, acha que falta muito pra chegarmos em Brasília? Tô andando em linha reta pra ver onde é que dá, tá ok? Mas como assim andando em linha reta, seu louco? E esse mapa aí na tua mão? Isso não é um mapa, é um livro infantil que foi distribuído nas escolas. Olha só o que acontece se você enfiar o dedo nesse buraquinho aqui. Oh meu pai do céu. Eu gostaria de dar uma sugestão democraticamente. Fale Marina. Vocês não estão prestando atenção em mim. Olha só onde vai o dedo. Papai, mamãe, vocês não podem permitir... Respeitabilíssimo candidato. Proprio seco. Tem uma mão aí, Jair. Eu não sei, tinha alguma questão anotada aqui? Tá ok, que eu lembro que eu não podia esquecer, mas o suor borrou tudo. Tá inelegível igualzinho o Lula. Zumbis. Ué, cadê a Marina? Tu não sabe que sempre que dá merda ela some? Agora é hora de morrer zumbi vagabundo. Tá ok? É inacreditável. Acabou a bala. Puta que pariu, viu? Onde é que se meteu o Jair? Espero que nessa confusão toda ele não tenha esquecido que no Brasil você só pode comprar 50 cartuchos de munição por ano. Quer saber? Cansei. Eu vou é dormir. O suficiente para libertá-lo. Que? Tomara que no paraíso tenha merenda. Ó zumbizinho, não me coma. Eu tiro o seu nome do SPC. Glória a Deus. Caríssimo Cabo Daciolo, estou tendo a honra de conhecê-lo agora. O senhor vai nos salvar? Pela honra e glória do nosso senhor, irei orar pelas vossas almas e pedir que ele vos receba de braços abertos. Arrependam-se de seus pecados. Aleluia. Que cheiro de queimado é esse? Deve ser o cheiro do inferno. Senhor, me desculpe por qualquer caixa 2, merenda e rodoanel. Olha isso. Os mortos-vivos estão morrendo intoxicados. Glória a Deus. A fumaça santa do senhor salvou vossas vidas. Fumaça santa é uma pinóia. O estado é laico. É o satanás. Olha, estou... Ah, tá ok? Já estou melhor e vamos chegar em Brasília. Caríssimo, agradabilíssimo, respeitabilíssimo Jair. Não prefere voltar para casa e se recuperar desse ferimento? E olha lá tem o cara de que pinta as unhas. Vai catar coquinho. Eu sou macho, tá ok? Caríssima Marina, só não estou entendendo uma coisa. Se Jair foi mordido, ele não deveria ter virado um zumbi? Cê macho se f****** acabou, porra. Tá ok? Quem é o pai? O bigodudo ou o careca? Tá sem munição. Não precisamos de armas. Com diálogo e mensagem pacificadora, podemos construir um bom futuro para todos. Então vai lá e dá uma florinha pra eles, porra. Marina, sumiu de novo. Quando dá merda... Ela some. Caríssimo Jair, precisamos fugir. Olha, ali tem uma caverna. A gente pode se esconder ali. Nem pensar. Se quiser entrar tem que pagar aluguel. Eu vou ficar aqui e lutar que nem homem. Soldado que vai pra guerra e tem medo de morrer é covarde. Quer saber? Mas o que eu vou fazer se eu não tenho bar lá? Socorro. Ah, então sei lá o que eu vou fazer aqui, vou pensar. Eu vou dar uma pedrada mesmo. Ai meu Deus. Você acaba de matar com inocente, seu fascista. Pera aí, poxa, você pediu socorro. É que quando eu vejo um morto vivo, eu só corro. Com a barriga f****dida, dentro de um buraco e prestes a virar ração de zumbi. O que mais me falta acontecer? Glória a Deus. Pela honra e glória de nosso senhor, por que clamas por este homem se deveria aclamar pelo nome de Deus? Mas é que o Paulo Guedes é que vai tirar a gente do buraco, tá ok? O Paulo Guedes... Agora f****deu. Tem um zumbi aqui em cima e vai comer a gente. Que o senhor nos tire deste buraco escavado pelos iluminatis. Olha, não me desafie, ouviu? Eu sou o Merele Zic. Eu estou super antenado com as novidades tecnológicas. Como por exemplo, essa... Essa... Como essa maravilha de invenção moderna que eu vou disparar um gatilho e... Caguei. Mas será possível que tudo que é merda tá acontecendo comigo? Senhor, obrigado pela ajuda. Mas precisamos que nos tire daqui, senhor. Oh, parece que temos dois rapazes em apuros. Estou ouvindo a voz do senhor. Glória a Deus. Estamos a perigo aqui no tocante ao buraco. Pode ajudar? Hum, entendi. Mas é claro, rapaz. Merele Zic vai ajudar. Não acredito! Ele jogou camisinha de Vênus. Tá pensando que eu sou o quê, tá ok? Senhor, eu não entendi a sua mensagem. Eu estou me esforçando para entender. Aleluia. Mas e se... Cabo da Ciolo. Eu tive uma ideia no tocante às camisinhas mais precisas aqui da sua participação. Saia pra lá, satanás. Com essas ideias erradas. Não, não é isso. Você... Olha só, você não entendeu. Se a gente encher várias delas, a gente pode flutuar pra fora do buraco, tá ok? Pô, eu não consigo. Minha barriga dói. Pode me ajudar aqui? O senhor só pode estar brincando com a minha cara. O senhor só pode ser um espião da URSSAL. Maciolo, fala mais sobre a nova ordem mundial e os iluminatis, tá ok? Todos nós estamos sendo manipulados. Inclusive você que está do outro lado assistindo a este vídeo. Mas vamos superar essa ameaça com a honra e glória do nosso senhor. Glória a Deus. Estou sendo arrebatado. Olha ali aquele casebre. Vamos tentar chegar lá. Glória a Deus. Senhor, sempre lhe peço pra ir para o céu. Mas dessa vez quero lhe pedir para ir para o chão. Olha só, vamos precisar pular no telhado. Tá preparado? Eu não vou pular. Foi por mim. Eu fui paraquedista. Foi boleza. Não vou pular. Daciolo, você sabia que punho ferrado é um símbolo comunista? Aaaaaaah! Tá repreendido. Caímos na sede da URSSAL. Chamalamalamalamala. Senhor, nos tire desse reduto de mações, iluminatis e comunistas ursalinos. Cabo Daciolo. Peraí. URSSAL. DEMOCRATICAMENTE. Joãozinho ganhou dez reais e Mariazinha ganhou sete reais. Quem ganhou mais? Aaaaaaah! 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 Não adianta gritar. Ninguém vai ajudar vocês. Vocês são os imbecis. Vivem falando que não existe apocalipse zumbi, tá ok? E ai! É importante lembrar que a seringa deve ser descartada com responsabilidade para preservar a natureza. Que porra de injeção é essa? Vocês são a minha cobaia. Se tudo der certo, nossa nova medicação vai fazer efeito em algumas horas. E já que o senhor gosta de tortura, preparamos uma surpresinha especial. Morra! Ser apodrecido. Não há impasso pra você na cultura brasileira. Paulo Guedes! Adeus! Intervenção Militar! Intervenção Militar! Intervenção Militar! Intervenção Militar! Socorro! Não é o Paulo Guedes! Mais ferve! Me desamarra aqui, tá ok? Ai! Opa, me desculpe! Ai! Ai, desculpe! Porra! Tá melhor o balé! Lamento informar aos senhores, mas terei que aplicar uma punição correta. Corretiva por toda a balbúrdia causada. Fascista! Paro, taro! A gente tá perdido! Uma pessoa só atirando não vai dar conta de zumbi vagabundo! Aí, tá vendo, general? Você não deixou o rapaz ir ao banheiro? Não, não, não é isso. É que... É que... Acabou o Rivotril! Bando de zumbi filha da puta! Agora vocês vão conhecer a sirocracia! Tome isso! Protofascista! Amigo de Romero Juca! Ele é de Romero Juca! Toma! Toma aqui! Fascistoide! Fascistão! Toma! Uma solução! Sacrificar! Ai, é triste! É muito triste! Estou brincando! Não vou fazer isso! E agora? Como fazer? Voltar ao normal! Meu vermelho que tem vergonha! Calma, general! Calma! Em algumas horas tudo vai normalizar! Algumas horas! General! Não vou dar tempo de chegarmos em Brasília! Vamos ter que partir assim mesmo! Mas caríssimo general! Como é que a gente vai chegar lá perto? Vocês! São uns boçaloides! Ainda não viram a maravilha que eu trouxe! Não é? Glória! Adeus! Glória! Adeus! Glória! Adeus! Por que é que estamos levando essa gente sem cultura, Jair? Por que senão vão dizer que estamos dando um golpe militar pós-apocalíptico, tá ok? Ai gente, eu não sei você! A entrada está bloqueada por pessoas sem cultura alguma! O que é que está acontecendo? Opa! Voltei ao normal! Glória! Adeus! Democraticamente! Agora você aprendeu o que é estar no corpo de uma mulher sofrida e... Cale a boca! Estou conversando! Ele não aprendeu! Só bandido, só um quase morto! Estamos organizando nossa corrida até Brasília! Só vai fazer o que? Vai passar com o tanque por cima do nosso carro? Não faça isso, por favor! Justamente agora que estou aparecendo na animação! Olha só! Vou participar da corrida, tá ok? Mas tem o pessoal aqui que eu não vou levar! Cada um que arrume o seu carro já acabou, porra! E tal! A pior corrida que eu já vi em toda a minha vida! Temos aqui o sujeito mais parecido com o Jairinho dos Chaves da história do mundo! Pelo partido com mais escândalos de corrupção da história do universo e tal! Com a máscara do Tigre de papel! Companheiro, não existe apocalipse zumbi nenhum! E eu vou vencer essa corrida! Sempre que você olha uma baratinha de corrida, tenha a figura oculta de um cachorro atrás! Me chama de corrupto, porra! Apocalipse zumbi existe e eu vou combater! Se eu toquei, eu vou vencer! É melhor Jair se acostumando! Jair, temos um pequeno probleminha! Mas que probleminha, General? Se a gente está disparado na frente! Eu esqueci de abastecer o tanque! E se só atrapalha! O Paulo Guedes! Paulo Guedes! Quer parar com a época? Idiotice Jair! Olha só, você não disse que a gente está sem gasolina? O Paulo Guedes é meu posto Ipiranga! Mas isso é uma bobagem! Tem tamanho! Embara o carro! Olha aí, não falei? Paulo Guedes! Deixa o tanque! É pra já! Valeu Paulo Guedes! Fica com Deus! Te vejo em Brasília e Itália! Conseguimos! Chegamos em Brasília! Vencemos porra! Não é bem assim! Como é que é? Eu sou o Tadeu! Eu sou o Silva! E eu sou o Eduardo! A fronteira é muito extensa, o senhor não sabe disso? E nossos números dizem que o senhor chegou ao mesmo tempo de outro piloto, o senhor Andrade! É a da D! Ah não! Tem fotografia disso por acaso? Tem algum papel comprovando? Senão você tem macho que se f*** acabou porra! Deus acima de todos! Tá ok? Canalha! Roubou meus bordões! Devolva agora! Saia desse corpo! Seu vermelho, que vergonha! Olha só, general! Para com isso! Sou eu, Jair Messias! Não tem nada a ver com soro não! É cara de pau mesmo! O cara tá me copiando! Nossa primeira prova! Caça aos zumbis! Quem derrubar mais zumbis, vence! Eu me recuso a competir! Nós vencemos essa porcaria! Calma, general! Vai ser moleza! A gente é militar especialista no tocante a matar zumbi, tá ok? Muito bem, senhores! Vamos começar agora a competição de caça aos zumbis! E que vença a melhor dupla! Cares vença! Valendo! É hora de morrer zumbi vagabundo! Tome isso! Primeiro apodrecido, nem cultura alguma! Morra zumbi vagabundo! Toma isso! Ai que susto! Quem é você? Eles estão matando mais zumbis do que a gente! Mas tem sacanagem aí, tá ok? Olha lá! Canalhas! Canalhas mil vezes! Eu saquei horas sendo maquiado pra ter só uma fatia de mortadela! Acabou o tempo! O vencedor é o senhor Andrade! É Adade! Ninguém te perguntou nada! Quero fazer uma denúncia! São atores maquiados! Olha só! Arminha é de plástico! Daquelas lojas de 1,99! Para o presidente Lula! O Lula tá preso, babaca! Cê tá me imitando, né? Vou imitar você agora! Ué, mas você não tá fazendo nada! E desde quando o Posh faz alguma coisa? Pera aí! É impressão minha ou você aí do outro lado está compartilhando isso pelo Whatsapp? Tá de... Ah não! Essa não! Pera aí! Vôlei é coisa de menininha! Misógino, machista, desrespeitador das mulheres! É isso aí! Não te perguntei nada! Paulo Guedes! Paulo Guedes! Eu não sei jogar vôlei! Paulo Guedes! Calma Jair! Mandei um Whatsapp pra uma pessoa que vai ajudar a gente! Olha só! Se não for o Paulo Guedes eu não quero nem saber! Hum... Então os senhores precisam de uma forcinha no tocante ao vôlei? Glória! 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 Adeus! Caríssimo! Respeitabilíssimo! Evangeliquíssimo! Cabo Daciolo! Tá se empolgando aí? Não! Eu estava pensando em um versículo bíblico! Ah é? Então qual versículo? É um que fala sobre Jesus salvar o ímpio que tem pensamentos... imundos... O cara pode jogar aqui no meu lugar, tá ok? Eu vou ficar ali na arquibancada torcendo pela questão do vôlei! Não! Ela não poderá jogar! Mas eu não vou jogar! Eu só quero treinar esses dois senhores aqui! Isso eu posso fazer, não posso? É! Aí pode! Não é justo! Eu quero impugnar esse torneio! Chora, pode ser! Chora até tu virar um hidrante! Olha só! Todo mundo sabe que o outro lado lá é bom de saque, tá ok? Então você tem que me ensinar a sacar! Então! Funciona assim! Você pega a bola e bate desse jeito, tá ok? Não dá pra evitar essa questão da desmuecada! Jair, você tem que parar de ser infantil e entrar no clima! Não é infantilidade, é homofobia mesmo! Eu não sou homofóbico, tá ok? Meu problema é com a distribuição do material escolar! Olha aqui! Papai, mamãe... Guarde isso já! O senhor está proibido de mostrar esse negócio! Mais o dedo no buraquinho! Olha aqui o dedo no buraquinho! Pare! Vamos começar a competição! Todo mundo em suas devidas posições! A dupla Bolsonaro-Mourão contra o senhor Andrade que joga sozinho! Ei, eu não estou aqui! Quem é você? Tu já começou a dar bola fora, né Mourão? Se se só atrapalha! Que porra foi essa? Jair, desculpe! Foi reflexo! O vermelho tentou atirar um projétil em nosso território! Não podia permitir! Era nossa única bola! O vice só atrapalha! Pois é! Ainda bem que eu não tenho! Empresados! Já que não há bola, não há jogo! Peço que eu seja decretado vencedor da gincana! Nada disso! Os senhores podem continuar jogando com essa cabeça de zumbi! Eu não vou meter a mão nessa coisa! Ei, você aí! Você mesma! Saca aqui! Eu? Ah, chefe! Claro, chefe! Eu estou dizendo que o vice só atrapalha! Por isso, eu mesmo que vou sacar agora! Glória! 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 O senhor aceita um rivotril? Esse jogo é moleza! E o vencedor é o senhor Jair! Jair! Acho que descobri porque foi tão fácil! Excelente! É isso aí! Vamos lá, rapazes! Ah, me chama de Karl Marx e me deturpa, vai! Ih! Sai pra lá, eu, hein! Volta aqui! Me deixa seu zap, por favor! Eu até te mando umas fake news falando mal de mim! Chefe! Ridícula! Canalhas! Canalhas! Canalhas mil vezes! Jornal canalha! Que que é, Jair? Estão falando aí de novo que eu vou cortar aquela jabuticaba de décimo terceiro? Calado! Senhores, precisamos discutir essa questão! É uma denúncia muito grave! Canalhas! E aí, pessoal, algum problema aí? É o seguinte, Danilo! Entra o jornal aqui, publicou umas fake news e eu tô pistola, tá ok? Eu vou ensinar o senhor presidente como é que se faz. Faz com essas notícias a mesma coisa que eu faço com meus processos. Olha só! Tcharam! Agora o senhor pega esses pedacinhos assim, ó. Abre a calça, abre a cueca, esfrega no saco. Mas qual saco? Bom, pega no saco mais fedido aí. Põe no envelope e devolve pra esses arrombados, tá bom? Meu Deus! A serra elétrica, tudo bem! Mas o homem passa jornal rasgado no saco! Ele é muito perigoso! Melhor esquecermos essa história! Vamos passar para a última competição! É isso aí, porra! Glória a Deus! Senhor Andrade! Vi você na igreja e acredito na sua conversão! Você pode deixar de ser um ursalino! Guardou com carinho aquela bíblia que eu te dei? Claro! Ursalino mentiroso! Meu Deus, fui roubado! Foi ele! É melhor a gente andar rápido! Vai começar a prova decisiva! Muito bem! O placar está um a um! Na caça aos zumbis, o Andrade levou a melhor! É a da de! No vôlei, foi Bolsonaro que venceu! Agora, a competição de desempate sobre quem chegará em Brasília será uma batalha de rap! Batalha de rap? Ah, pelo amor de Deus, vocês tão apelando já, tá ok? Rap é coisa de vagabundo! Senhor é um preconceituoso! Não temos recursos pra nenhum outro modelo de competição! Vai ter que ser isso mesmo! Gostem ou não! Eduardo! Solta o batidão! Bolsonaro, você é o anti-humano que imita o fascista presidente americano! Se tu ganhar, Bolsa Família acabou! Tu só não vai cortar a tua bolsa de cocô! O Andrade tu me odeia, mas sem quem goste! Diferente de você, que não passa de um tosse! Se meu corpo sentiu o fio do facão, o único fio que tu sente é o da iluminação! Bolsa o mito, tu não mita, tu só irrita! Me contaram que tu é um camarada tão machista que em casa a patroa é proibida de falar! Aprendeu livras no sufoco pra poder se comunicar! Cala a boca, produtor! Te sei que nisso! Se tu entende de mentira, eu entendo de Brasil! Minha esposa inteligente, velha! Enquanto a sua é um barbudo que tá dentro de uma cela! Glória a Deus! Que porcaria de re... Zumbis! Calma-se quem puder! Mas calma aí, poxa! Quem foi que ganhou? A gente precisa saber! Quem sobreviver ao ataque de zumbis e conseguir chegar ao Planalto! Valendo! Adeus! Marcelo, eles estão chegando! O senhor fez o que eu sugeri? Claro, meu amor! Soltei os zumbis pra cima deles! Não renunciarei! Tá com medo agora, né, ô? Conteúdo de bolsa de colostomia! Como é que me diz, Jair? É hora de matar zumbi vagabundo! Para com isso, idiota! Aqui são zumbis de verdade! Marcela! Marcela! Deu tudo errado! Eles têm armas de fogo! Estão matando zumbis! Eles vão chegar aqui e... E a pastilha acabou! O que mais falta acontecer? Ei! Quem é você? Como conseguiu entrar aqui? Eu sabia que tinha sentido o cheiro de satanás nesse recinto! Caríssima orçalíssima pescoçudíssima Marina! E não é que o rapaz sabia mesmo o caminho? São os caminhos da fé! Democrenticamente! Pela honra e glória de nosso senhor, chegou a hora de exorcizar esse cheiro de diabo velho! Não! 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 Glória! Adeus! Adeus! Ué! Mais que pena! Por que aquela senhora bonita desapareceu? Deveu fazer parte do pacto! Conseguimos! Brasília é nossa, amorão! Como assim? Eu ainda estou aqui! Eu e Manu sobrevivemos! Manu? Quem é a Manu? Ué, é a menina chata que tá aqui comigo A gente sobreviveu, certo? Isso quer dizer que ainda estamos no jogo Que menina, Andrade? Não tem nenhuma menina com você Mas nós caçamos zumbis juntos Jogamos vôlei Você jogou chozinho Esse o tempo todo, senhor vermelho Meu Deus, eu enlouqueci Tá vendo? Esquerdismo é doença mental Isso requer um tratamento de choque Hoje nós vamos falar sobre a derrota A caixapante de Andrade Que acabou se mostrando ainda mais inexpressivo Do que os zumbis que estão tomando conta do país O PT foi surrado nas urnas pelos brasileiros E agora vai tentar sabotar o país Vai mentir, mentir e mentir Não caio nessas parrelas Olha, veja bem Hoje vamos falar sobre aquele seu amigo inteligentinho Que botaram o PT e disse que o apocalipse zumbi não existe Ora, porra No nosso seminário de filosofia de hoje Vamos falar sobre a porra do comunismo E suas implicações no apocalipse zumbi Tá certo? Ah, mamãe Tem uns esquerdopatas aí Que tão querendo fazer resistência agora Não vem com conversinha mole pra cima de mim não Oh, Haddad, ao invés de fazer resistência vai aceitar Jesus Que a vitória já é do Messias, meu irmão Jair, não acha que é um golpe muito forte no pobre Andrade? Tem marco que se f***ing acabou, porra Glória a Deus Quero informar aos senhores que já estive lá dentro e desatanizei o ambiente Acho que isso faz de mim o novo líder de Brasília Caríssimo Cabo Daciolo Não viaja Temos que reconhecer que o presidente é o Jair Pelo menos enquanto durar meu rivotril Ué, cadê a marininha pra falar democraticamente? Desapareceu Agora só aparece de novo daqui a quatro anos Adeus, marininha Não vamos sentir saudade Mas que porra é essa? Alô, Jair Congratulados Você é o Messias Oh, presidente Trump Obrigado, obrigado Tá ok? E lembre-se Não confie os leftists Be careful Eles são perigos Não entendi porra nenhuma Tá ok? É o Trump? Diz que eu mandei ele Gol do p*** que pariu Gringo dos infernos Agora é a cirocracia que vai comandar Aí o Embuctilula Chega Nem Jesus teria paciência Música 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.